Galera, esse velho é namorador aí? É namorador esse velho? Como é que tá tu macho velho? Tudo ótimo. Tu tá esperando a hora aí né? Verdade. Verdade e tu? Como é teu nome velho? Pessoal da Pielmonte aqui ó, da Chapada. Meu velho, ei! E aí, como é que tá o senhor velho? Depois tem tempo pra ele. Parece um Mangangá. Coisa séria. Termina o papo aí. Bora. E aí depois é ordem. Deixa eu ver o assunto aqui. É namorador aí viu? Casou quantas vezes. É dinheiro? Ele é brincadeira. Paga o rapaz aí mocho velho. Paga logo ele aí, pra adiantar né não velho. É só a equipe aí da Pielmonte aguardando. Aqui tá as canetas né velho. Verdade. As ferramentas aqui ó, daqui a pouquinho. Vai o que? Vamos trabalhar, vai iniciar aí a limpeza da feira em geral. Geral. Vai começar de onde pra onde? Começa daqui, começa daqui. Daí faz o percurso do mercado aqui de dentro e sai pra fora. Só por derra e gira no Ceasa. É. Hoje tem quantos aí? São dezesseis. Hoje é dezesseis. Esse cabai é diferenciado. Viu a barba dele como é que é? É, ele é namorador aí. É? Como é teu nome Jacaré? Um greve santo. Tu é casado velho? Um greve santo. Hã? É. Tua mulher ciuma de tu não? Quem sabe, quem sabe é ela né velho. Não, teu celular tem senha? Tem nada. É. É de boa. É desbloqueado. É cabreiro. Hã? Eu nunca vi pra ti. É rasta tu é velho? Agora nunca vi. Tira aí a bola aí pra gente ver isso aí careca. Olha rapaz. Rapaz. Rapaz é diferenciado mesmo velho. É. E tu? Tu tá bom? Como é teu nome velho? Luciano. 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 Vamos lá. Deixa eu ir pro lado de cá. Ô meu velho. E aí? Como é que tá tudo baixo velho? Tá vendo papo legal com o cara aí? Coroa aqui é tranquilo. Não desse coroa aí. É de Cachoeira Grande. Ixi. Lá em Cachoeira Grande. Aí é escroto aí. Pessoa de Cachoeira São Ferro. Lugar de... Ei. Lugar de matonheira e matador. Cachoeira São Ferro. É. Mas você não faz parte da família não, hein? Ei. Matador. É. Oxi. Bora. Vem pro lado de cá. Eu sou repórter. Fala sério. E daqui a pouquinho a galera aí tá trabalhando. Olha lá a mangueira, ó. Olha a mangueira lá. É isso aí. Retornem nos estúdios. Tchau. Tchau.